Melhorar para progredir Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Melhorar para progredir Eis a senha da evolução Passa o rio dos dons divinos Em todos os continentes da vida Contudo, cada ser lhe recolhe as águas Segundo o recipiente de que se faz portador Não ouvides que os talentos de Deus São iguais para todos Competindo a nós, outros A solução do problema alusivo A capacidade de recebê-los Não te percas, desse modo Na lamentação indébita Uma hora anulada na queixa É vasto patrimônio perdido No preparo da justa habilitação Para a meta alcançar Muitos suspiram Por tarefas de amor Confiando-se à aversão E à discórdia Enquanto que muitos outros sonham Servir à luz Sustentando-se nas trevas Da ociosidade Da ociosidade E da ignorância A alegria E o fulgor dos simos Que nobrece E da bondade Que santifica Lembra-te De que o Senhor nos concede Tudo aquilo De que necessitamos Para comungar-lhe A glória divina Entretanto Não te esqueças De que as dádivas do Criador Se fixam nos seres da criação Conforme A capacidade De cada um Assim Ser Então Se fixam nos específicos E Ser Se Obrigado.